Não falta não! Aquele aqui ó, nele o ouvir tirou. Aqui, aquele outro só que ele tá no convite. Pra quem? Ô, ele aí, ó. Ele chegou a cavalo no retalho do quadril. Mas isso que ela achou que tava burrando de chão. Ele que vindo na piscina, né? Como é que fez? Feche, feche. Feche, feche. Feche o Zerdinho, feche. Feche aqui. Vai na rádio, Zerdinho. Vai na rádio, Zerdinho. Só o que faço pra eu receber. Vai que vai. Vai, Zerdinho. Ele tem que fazer. Vai na rádio. 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 Ai você ficou lá no bairro. Ele ficou muito forte. Ele ficou muito forte. Ele ficou muito forte. O que ficou lá e montaram caralho. Ele ficou lá e montaram caralho. É, Rubirinho. Eu ia cantar uma guia-teira. Que careca lá. Bota três cacassas aí. Bota três cacassas aí. Aí ele voltou, é bom. E aí, roubeiro! E aí, roubeiro! E aí, roubeiro! Seu pai, Guilherme, não solta o jade, não, meu irmão. Podia soltar mesmo, não. Já mandou o Ravelinho pra lá? Mandei o Tilosa. Esqueceu? Vai lá, Tilosa. Ah, vem. Passa, Adino. Passa aqui, Tilosa. Vai, Tilosa. Vai buscar o jogo, rapaz. Isso é o homem da maçã aí, ué. Vai, Tilosa. Vai. . 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